Não, amassou aqui ó, alguém bateu na roda, vocês amassaram de propósito cara Aí ó, tá sujo Cara, ó essa marca aqui, alguém bateu, alguém meteu uma marreta na roda Foi, alguém meteu uma marreta na minha roda cara Vocês amassaram minha roda pra mim roubar dinheiro Tá sujo aqui cara, presta atenção, desculpa aí ó Mas tá sujo aqui ó, tá sujo, tá vendo? Sinal que alguém bateu aqui ó, e tá comido aqui, alguém bateu Não, 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 tá amassado, mas tá amassado aqui, como é que é? Aqui ó, tá vendo aqui, é de sentido ó, olha aqui a roda Cara, não, tá amassado no canto Tudo bem, mas é o mesmo sentido do lado de amassou lá ó Quando que vai pegar uma marreta pra quebrar lá? Que amassado cara, tá sujo aqui ó, tá sujo aqui Não, vocês amassaram a minha roda, eu vou ligar pra polícia Cara, vocês tiraram a minha roda na minha vista, colocaram aqui e ela apareceu amassada Ela não tá amassada, eu conheço o meu carro, eu não pego buraco Eu conheço o meu carro, eu não pego um buraco Tem uma marca na minha calota, foi uma bicicleta, uma bicicleta que não ia fazer aquilo Não, vocês tiraram a roda da minha vista, vocês tiraram, vocês colocaram ela aqui dentro Eu tô ouvindo o negócio batendo o tempo todo Não, vocês amassaram a minha roda, tem aqui a marca, tá sujo aqui ó Vocês amassaram a minha roda cara Como que é amassar isso aqui, isso tem aqui a minha pancada aqui ó, na lateral E essa lá aqui, olha aquela aqui Aqui ó, aqui tem marca também Aí Alisson, tá vendo? Aqui ó, isso aqui tá zerado Passa o dele não Isso aqui tá zerado Tem marca também Chicão, faz o seguinte Vem marca cara Pra resolver o assunto que o rapaz aí Vamos, vamos telegar a coisa não Isso aqui é marca cara, alguém meteu a marreta aqui ó Tá amassado cara Alguém meteu a marreta aqui Na hora que ter desmontado, tem que ter chamado ele Pois é, tava aqui na frente aqui Não, vocês entraram com as rodas aqui pra dentro, eu não vi o que vocês viram aqui dentro Pois é, porque tu não olha a roda Você vai negar que meteram a roda aqui dentro? Você vai negar? Não, não Vai negar? Não, não, vocês entraram aqui, tava aqui no Não, 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 vocês entraram aqui, tava as quatro aqui Vocês vão negar que ia entrar com a roda aqui? Não, resolve, resolve Pronto, pode ir lá que ele vai resolver Tá bom, resolve Não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui Ele vai desempenar minhas rodas porque ele amassou Se você ficar em cima vai voar coisa em você Pega, desamassa a roda do rapaz e libera o rapaz Por favor Foi Desamassa, sem discussão Bora, bora, resolve um segundo